História de uma alma Por ocasião do processo do ordinário, Madre Inês declarou Eu fui quem teve a iniciativa de propor essa publicação à história de uma alma Depois da morte dela, ao reler os manuscritos que tinha em mãos Tive a impressão de possuir um tesouro que poderia ajudar muitas almas A pergunta O livro impresso está inteiramente de acordo com o autógrafo da serva de Deus De forma que se possa ler um pelo outro com segurança? Madre Inês respondeu Há algumas alterações, mas de pouca importância Que não alteram o sentido geral e substancial do relato Essas alterações são a supressão de algumas passagens muito curtas Relatando por menores íntimos da vida familiar durante sua infância A supressão de uma ou duas páginas Cujo teor parecia-me menos interessante para os leitores estranhos do Carmelo Enfim, como a história era composta por três partes Uma dirigida a mim, a sua irmã Paulina e a outra a sua irmã Maria E a mais recente, a Madre Maria de Gonzaga, então Priora Esta última que presidiu a publicação do manuscrito exigiu certos retoques de detalhes nas partes dirigidas a suas irmãs A fim de que para melhor unidade o todo parecesse ter sido dirigido a ela própria Em consequência dessa exposição, o tribunal julgou oportunismo mandar estabelecer um exemplar autêntico do autógrafo Conforme as regras do direito nos documentos do processo O que foi feito em 29 de agosto de 1911 Sobre a conduta de Madre Maria de Gonzaga Considerada como sinal de ciúme doentio Talvez convenha ser mais prudente que Madre Inês Que fala de subterfúgio Em sua nota de 22 de novembro de 1907 Por ocasião, em 1910, contenta-se em falar da preocupação em assegurar maior unidade A história de uma alma É preciso, sem dúvida, pôr-se na atmosfera da época para apreciar essa iniciativa singular Em 1898, Madre Maria de Gonzaga era Priora E sua autoridade permanecia intacta dentro da comunidade Não era uma atitude prudente perante as irmãs Por parte de duas madres em conjunto Fazer Madre Maria de Gonzaga assumir a responsabilidade Não apenas da publicação Mas também do dever de obediência feito a Tereza De escrever suas recordações Seja em 1895, em 1896 Como foi corrigido no manuscrito A Ou em 1897, em relação ao manuscrito C Ordem igual nunca fora dada a outra pessoa até então Se a comunidade tivesse sabido tratar-se de uma história de família Uma ordem de Madre Inês, a sua própria irmãzinha Para agradar aos seus Será que o manuscrito A não teria perdido parte do seu prestígio Do seu valor espiritual Aos olhos das irmãs que não davam tanta importância ao clã Martin Pode-se pensar que partindo de Ordem e Madre Maria de Gonzaga Que conhecia Tereza desde a idade de nove anos A história de uma alma revestia-se de um valor religioso muito diferente Neste caso, em 1907 ou em 1910 Com a glória de Tereza transbordando amplamente O mosteiro e Madre Maria de Gonzaga morta em 1904 Não haveria mais necessidade de tantas preocupações perante a comunidade Enquanto a necessidade de fornecer uma explicação aos juízes eclesiásticos Era premente Essa interpretação de subterfúgio permanece contudo hipotética O trabalho de Madre Inês Graças a publicação da primeira história de uma alma de 1898 Na nova edição do Centenário Pode-se a julgar por comparação de poucas alterações de pequena importância Operadas na época Padre François fez perfeitamente o processo do trabalho de Madre Inês Apresentando alternadamente a acusação e a defesa Não era possível certamente publicar textualmente os cadernos de Tereza Numa época em que se dava tanta importância à perfeita correção do estilo E ao respeito escrupuloso das conversões literárias Como teria sido possível imprimir os rascunhos de uma jovem religiosa desconhecida Sem cair no ridículo e traí-las Tanto matéria, o relato como a forma exigiam adaptação Mas é preciso reconhecer que a editora da História de uma Alma Fez-se muito generosa com o domínio das correções Madre Inês de Jesus corrigiu essas páginas como corrigia nos buzionetes As recordações hesitantes da pequena Tereza Sua índole e seu temperamento dominador Inclinavam-se a apor uma marca pessoal nos escritos que lhe eram submetidos E retocá-los quase espontaneamente Aliás, para ela o essencial era atingir as almas A ajudá-las lutando contra os últimos bolores do jansenismo Que ainda pairavam sobre certos meios religiosos Nas suas mãos E sentia isso muito bem Tereza era um instrumento maravilhoso para realizar essa obra Afinal, pensava, o teor literário dos escritos importa menos Até convinha cortar o que poderia ter afastado eu, desgostado leitor Na realidade, Madre Inês de Jesus reescreveu a autobiografia de Tereza Sem dúvida, o conteúdo do relato fica sensivelmente o mesmo O fundo doutrinário também Mas a forma é diferente na medida em que o temperamento de Madre Inês Não é o de Tereza Essas modificações não impediram as almas de alcançar Tereza E impregnar-se da sua doutrina Mas no plano científico é inútil procurar conciliar as exigências Da crítica moderna com a maneira que foi retocado o texto original Sobre a sinopse em que ambos os textos podem ser comparados E na qual as divergências são aparentes das mais insignificantes às mais importantes Reparamos mais de 7 mil variantes Entre as mais discutíveis opções de Madre Inês É preciso apontar a distorção na cronologia E consequentemente a mudança de perspectivas em relação à utilização da carta Para a Irmã Maria do Sagrado Coração, manuscrito B Com conclusão de toda a história de uma alma Apresentada como autobiografia Enquanto manuscrito Escrito pouco antes da morte Reflete a última face de Tereza Mesmo depois do reestabelecimento dos verdadeiros destinatários De cada um dos manuscritos Em 1914 Essa anomalia continua subsistindo até 1955 Só a edição de François de Saint-Marine lhe põe um fim As modificações da história de uma alma Tendo Madre Inês concluído rapidamente a revisão A primeira edição da história de uma alma Saiu dia 30 de setembro de 1898 Exatamente um ano após a morte de Tereza Irmã Maria do Sagrado Coração teria dito a Tereza Terei muita dificuldade para consolar A quem vossa morte vai afetar tanto A Tereza teria respondido Não vos aquedieis Madre Inês de Jesus Não terá tempo para pensar em sua aflição Pois até o final da vida estará tão ocupada comigo Que nem dará conta de tudo Mais uma vez É boa profeta Esse livro que se fez com receio Uma tiragem de dois mil exemplares Vai espalhar-se rapidamente Arrastando milagres Chuvas de rosas E de cartas 50 por dia Em 1911 500 Em 1915 Pedidos de oração Estampas, lembranças, livros Muitas reedições da história de uma alma Especialmente E as traduções a partir de 1901 E enfim O processo de beatificação Junto isso pensado Em grande parte Sobre os ombros de Madre Inês O exame rigoroso exigido pelos processos Vai levantar um problema fundamental Apesar dos esforços das testemunhas De minimizar as diferenças Entre os manuscritos originais E o texto da história de uma alma Elas são importantes demais Para passar despercebidas Na edição de 1907 Só se admite Para o leitor Que o manuscrito original Foi recortado em capítulos Em 1914 Restabelece-se a distinção Dos três manuscritos Depois que Maria do Sagrado Coração Reconstituiu em seu estado primeiro O manuscrito original Do qual a cópia autêntica Foi mandado para Roma As correções dos manuscritos Apesar desses pronunciamentos Tranquilizadores Não faltaram preocupações Para a Madre Inês E suas irmãs Concernentes aos manuscritos De Tereza O livro não sofreu outras alterações Além das indicadas acima Qualquer outra modificação substancial Teria sido perigosa Para sua reputação De autenticidade Mas foi preciso adaptar Os manuscritos de Tereza As diversas peripécias E conjuntura de sua glória apóstuma Primeiro As consequências da exigência De Madre Maria de Gonzaga Eis o que Madre Inês escreve A respeito em 22 de novembro de 1907 Sobre o próprio caderno de Tereza Na primeira página do manuscrito A O manuscrito de Irmã Tereza Do Menino Jesus Consta de duas partes Isto é, dois cadernos diferentes O primeiro foi escrito A pedido de sua irmã Paulina Irmã Inês de Jesus Eleita a Priora Em 1893 O segundo caderno foi escrito A pedido da reverenda Madre Maria de Gonzaga Eleita a Priora Em 1896 Essa reverenda Madre só autorizou A publicação do manuscrito Sobre o título História de uma alma A condição Que lhe mostrasse tudo E parecesse Dedicado a ela Algum tempo depois A publicação da obra Uma religiosa da comunidade Pediu a Madre Maria de Gonzaga O manuscrito original Não querendo por preço algum Que naquele momento Ou mais tarde Se soubesse que a primeira parte Não lhe era dirigida Decidiu o segundo Um conselho Que lhe teria sido dado Que se queimasse o manuscrito Para salvá-lo da destruição Madre Inês de Jesus Propôs apagar o seu nome E substituí-lo Pelo de Madre Maria Gonzaga Ao mesmo tempo Raspou cerdas Passagens claramente Destinadas a ela Que não podiam se aplicar A Madre Maria de Gonzaga Isso explica A numerosas rasuras Neste caderno E as incoerências Que iniveltavelmente Resultam deste Subterfúgio No momento Em que se vai tratar De introduzir A causa da serva de Deus Tereza do Menino Jesus E da Sagrada Face A autora desse manuscrito Impôs-se Como dever De consciência De Madre Inês De Jesus Estabelecer a verdade Pelo presente ato E assiná-lo Ela própria Tomando por testemunhas As três religiosas Dignas de fé Que formam seu conselho Irmã Inês De Jesus Priora Irmã Maria Dos Anjos Vice Priora Irmã Madalena De Jesus Depositária Irmã Tereza Do Santo Agostinho Conselheira No verso Dessa primeira página Do manuscrito A Aparece outra Divertência De Madre Inês Em data De 28 de maio De 1910 Em abril De 1910 Irmã Maria Do Sagrado Coração Marie Irmã mais velha Da serva de Deus Restabeleceu Sobre dados Seguros As passagens Desse manuscrito Que haviam sido Apagadas Nova fonte De rasuras Portanto A reconstituição Do texto Inicial Mormente As correções De atribuição Por Maria Que não tem Grande ideia Das exigências E críticas Esquece Algumas correções E aproveita A ocasião Para contribuir Também Com algumas Modificações De pormenores Madre Inês Sempre perfeccionista Relendo os manuscritos De sua irmã Ao longo dos anos Fará também Novos retoques De estilo De ortografia De pontuação Que às vezes Alteram O sentido Em vista De uma decisão Crítica A edição De 1948 Das cartas De Teresa Numa versão Tão completa E religiosa Quanto permitida Pela tenacidade De Padre Combs E a resistência Tão comovente Quanto teimosa De irmã Genoveva Abre caminho Para uma versão Autêntica Da história De uma alma Sobretudo Depois das meias Confissões De Dom Lamuert Em 1924 Os argumentos De Padre Combs Em sua bonita Carta Para a irmã Genoveva De 11 de setembro De 1947 Não serão esquecidos Nesse mesmo momento Aliás Padre Marie Eugênio Do Menino Jesus Definidor geral Da Ordem do Carmo Escreve para a Madre Inês A igreja falou A santidade E a missão doutrinal De Santa Teresa Do Menino Jesus São universalmente Conhecidas Resulta desse fato Que a partir de agora Ela pertence A igreja E a história Para refutar E evitar A interpretações Errôneas Ou incompletas Para aprofundar Progressivamente A doutrina E a alma Da pequena santa Os documentos E textos Que nos são fornecidos Tão generosamente Não são o suficiente Para nós Só os textos Originais Podem permitir Se descubra O movimento Do pensamento O ritmo De alguma maneira Da sua vida E toda a luz Das fórmulas Ordinariamente Tão preciosas E tão firmes Aos 86 anos Madre Inês Não tinha força Suficiente Para assumir Essa publicação Que atingia Parcialmente A obra De sua vida Arriscava Perturbar Muito Os fervorosos Da história De uma alma Mas não se opunha E declarou Para a irmã Genoveva Em 2 de novembro De 1950 Depois da minha morte Encarrego-vos De fazê-lo Em meu nome O Carmelo De Liseouques Havia se empenhado De modo Irreversível Na edição Crítica E integral Da obra Teresiana Um texto Quase definitivo Tendo Padre Combes Deixado De ocupar-se Dos manuscritos De Tereza Em 1950 Padre François Carmelita Descalço Foi designado Mestre De obra Com edição Em facsímile Que realiza Em 1956 Um progresso Considerável Quase definitivo Foi feito Na edição Dos manuscritos De Tereza Graças A publicação Conjunta Das notas Históricas De Padre François E sobretudo Da perícia De Ramond Sobre os acréscimos Cortes E rasuras Dos manuscritos Autobiográficos Novo nome Dado a obra De Tereza Para indicar Uma ruptura Com o texto Anterior Progresso E ruptura Concretizado Para o grande Público Por meio De impressão Desses mesmos Manuscritos Em 1957 Essa última Publicação Serviu de base Para a edição Crítica Publicada Em 1992 E para o texto Do presente volume Com modificações Exigidas Por novas Abordagens Críticas Inevitáveis Após 35 anos De estudo Sobre um texto Tão maltratado É preciso observar Também Uma volta A literalidade Tipógrifa Que padre François Julgara bom Interpretar Livremente Afim de traduzir A espontaneidade Do pensamento E da escrita Teresianos Para quaisquer Esclarecimentos Deve-se recorrer As notas Sobre o estabelecimento Do texto E as notas De crítica textual Dos manuscritos Autobiográficos Eu vejo Eu vejo Ao fogo divino Um a um Foi apagado Um a um O Um a um